Olá, eu sou o Montanha, e eu sou o Ramon, e eu sou o Edu, e você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada, eu sou o Montanha, e tô aqui com o Eduardo Matos. Opa, e aí galera, beleza? Não vai ter dancinha hoje, cara? Hoje poderia ser, cara... Puta, eu tô sem criatividade hoje, mas poderia ser... Billy Jean, it's not my love. A gente vai ter que pagar royalties na cara, a gente vai se foder. Foi mal, Léo. Não, até 15 segundos não dá nada. Ah, é? Então eu vou continuar cantando aqui, cara. Claims that I am doing... Ficou bom, hein? Ficou bom. Ah, eu mandei o Beatbox aqui, né? Pô, quem sabe faz ao vivo essa fera aí, bicho. Show de bola, cara. Então estamos aqui unidos para mais um episódio aqui, né? Uma pautinha fria, né? É. Uma pautinha fria gostosa e tal. Então mandamos um sarahá, um sarahá aí pra galera. Se você não acompanha a gente pelo Twitter, foi postado lá no Twitter do Dev na Estrada. A gente postou um link que é o sarahá, você pode mandar perguntas anônimas para nós. Então, de tempos em tempos, a gente faz isso. E nós comentamos aqui as perguntinhas que o pessoal manda, né, cara? Sim, sim. Nosso intuito aqui é trocar aquela ideia gostosa, tipo, pegar os mimimis da galera aí, ó. Tá ligado? E debater aqui os assuntos que a galera manda no sarahá de forma anônima até, às vezes, para a pessoa se sentir à vontade de falar algum assunto e não se expor. E vamos lá para mais uma semana do Muralzinho. E hoje acompanhado de novo aqui, ó. Muralzinho. Muralzinho. Fazer as vinhetas personalizadas, né, cara? É, tio, aqui é... Depois a gente vai falar com o Léo aí pra gente fazer uns bagulho louco aí, beatbox. Bom, assim, queria primeiro agradecer aqui no nosso Mural as empresas que apoiam aqui o Dev na Estrada. Então, eu queria falar da Alura, cursos online aí de programação, né, tecnologia, front-end, back-end. Tem curso de edição de vídeo, curso de marketing. Cara, você tem curso do que você quiser lá na área de tecnologia, entre lá em alura.com.br. E se você quiser um emprego novo aí na área de TI, você pode entrar em Revelo. Lá você encontra as melhores empresas do Brasil para alavancar aí sua carreira de TI. Entra lá também em revelo.com.br. E também temos aqui, esse mês, a VanHack, né, cara? Estão de novo aí. Eles vão vir pra São Paulo, vai ter outra feira de recrutamento. Então, o Willian aí, o nosso parceiro Willian, vai acontecer em junho, dia 23, 24 de junho. Vai ter novamente uma feira de recrutamento pra você trabalhar em empresas fora do Brasil, né? Mais especificamente no Canadá e Europa. Então, fique ligado aí. Tem aqui um vídeo na descrição de como foi a última feira. O Willian comentou com a gente lá, acho que mais de 70 pessoas foram recrutadas aí na última feira para trabalhar fora do Brasil. Então, é isso. Vamos falar um pouco dos eventos agora? Bora, bora. Então, ó, o próximo evento aí que vai rolar, eu não lembro se você tá na ordem cronológica aqui, cara. Foi mal. Mas o Front in Sampa, né, cara? Em julho, tá chegando aí o lote, acho que o terceiro lote tá rolando. Depois não vão reclamar aí que vai subir o preço, que não sei o quê e tal, porque tem que correr. 14 de julho. E, cara, eu vou até aproveitar pra anunciar um outro evento que vai acontecer nessa semana, que é o Frontend Week. Então, é legal, né? A gente até tem um site lá, frontendweek.com.br. Já tem alguns meetups que já tem datas durante a semana do Front in Sampa. Então, pra quem é de fora e quer vir aqui pra São Paulo, inclusive é feriado na segunda, 9 de julho, né? Dá pra vir do dia 9 aí, curtir a cidade e aí pegar alguns meetups durante a semana que vão rolar até desencadear no Front in Sampa no sábado, né? Então, fiquem ligados aí, tá? Tem o Brasília Dev Festival também, né? Que vai rolar 9 e 10 de junho. Então, se inscrevam lá também, é um evento bem bacana. É um evento em Brasília, né, cara? É legal ter esses eventos, assim, espalhados pelo Brasil, assim, né? Bem bacana, assim. Muito bacana. Vai ter, pô, vai ter uma grade muito legal lá. Uma das pessoas que vão palestrar lá é o Jurandir Filho, que é um podcaster também, aí, do 99 vidas, né? É muito bacana, então, pô, quem for da região aí, aproveita lá que vai ser um evento bem legal, cara. Sim, sim, bem legal. Dia 9 de junho vai ter outro evento legal aí, Montanha, ó. Brasil JTS Under Road, em Sorocaba. E, pô, vou estar apresentando o evento lá, vai ter uma surpresinha lá, parece. Tem um rolê da hora. Tem uma grade bem legal também de palestrantes. Depois procura aí, Brasil JTS Under Road, em Sorocaba. Tem um link aqui na descrição. É 9 de junho. E é isso aí, né, cara? Acho que por hoje é só, né? É isso aí, fechou. Queria agradecer também todo mundo aí que apoia, né? Financeiramente o Deve na Estrada. Lá no Apoia, seu PicPay. Todo mundo que, meu, compartilha aí com a gente. Compartilha lá no Twitter, Instagram, no Facebook e tudo mais. Manda aí uma menção pra gente. Fala que o podcast é legal ou manda críticas pra nós. Então, muito obrigado aí a todos. É por causa de vocês que o podcast ainda existe. Isso aí, valeu, galera. Vamos lá pro cast, então. Valeu. Mano. Show de bola. Então vamos começar lá. Bom, como a gente tinha falado já, é tudo de forma anônima. Então é um pouquinho diferente do que a gente faz lá, por exemplo, nos feedbacks que a gente manda, né? Que a pessoa gosta de falar quem é, expor sua opinião. Aqui já é uma forma mais anônima. E a gente já vai começar com a tech polêmica, né, Edu? Ah, vamos começar. Ah, começando daquele jeito, né, cara? Ó, a pessoa escreveu aqui, ó. Quando o papo de inclusão e representatividade enche um pouco o saco, o que fazer? Sei que é muito importante e tem que ser discutido. E dou todo o apoio que posso. Mas às vezes toda essa conversa parece exagerada e o foco que precisava ser em estudos, trabalhos, discussões sobre tecnologia é perdido. O que acham disso? Ai, meu Deus. Que nem diria o Ramon, né? Ai, meu Deus. Ah, cara, nossa, eu não sei, mano. Eu tenho, eu discordo um pouco desse lance de certa maneira, assim, tá? Porque assim, ó, eu acho que é fundamental o papel da galera que luta, assim, por alguns problemas que a gente tem mesmo na comunidade, nas empresas, no mercado de trabalho como um todo. E aí, aí, eu acho que o lance de inclusão, representatividade, ele é bem amplo quando a pessoa comentou aqui, né? Então a gente pode colocar várias coisas aqui nessa conversa, né? Desde representatividade da mulher, da galera de LGBTQ+, lá, até esqueço as siglas, eu sempre me perco, foi mal, galera. Tem o lance também racial, que a gente ainda sofre um pouco aqui no Brasil, né? E tem muita gente que acha que não, mas, pô, existe ainda assim racismo, né? Infelizmente. A gente pode colocar também inclusão social aqui nesse meio, né? Então, o lance da galera que não tem muita condição financeira. Então, eu acho que incluir tudo nisso e falar que isso enche um pouco o saco, cara, é meio controverso, assim, pra mim. Porque eu vejo que é importante essa discussão, tá? Assim, na minha visão, é extremamente importante a gente debater isso e trazer isso pro nosso meio. E o meio que eu digo é tanto comunidade, empresa, trabalho, escola e tudo mais. Mas eu vejo que tem uma galera também que parte pra um rolê, e aí eu posso até ser polêmico e a gente pode debater isso aí depois aí nos comentários, se vocês quiserem, né? Galera que tá ouvindo. Mas tem uma galera que usa muito esse lance da representatividade como marketing pessoal. Sim, sim. Infelizmente, cara. Eu vejo isso, tá? Então, desculpa, assim, tipo, se eu vou ofender alguém, eu não quero passar panos quentes também, porque é a minha opinião. Mas eu vejo muita gente usando esse lance como um meio de se promover. E eu acho bem bizarro. Porque, assim, o assunto não é brincadeira, tá ligado? Não é zoeira, não é um papo... Pra mim, primeira frase que me deixou um pouco assim, sabe? Pô, enche um pouco o saco. Cara, enche um pouco o saco se é feito da maneira errada, assim, se é feito por motivos escusos, tá ligado? Que aí é esse lance que eu tô querendo dizer aqui de se promover com isso, saco? Mas a discussão é muito séria, cara, assim, e pra mim, a gente ainda tá debatendo muito pouco sobre isso, principalmente no aspecto social, que eu vejo muito pouca gente falando. Tem muita gente defendendo várias outras causas e é super importante, acho bem válido. Mas eu não vejo, por exemplo, na comunidade um movimento pra, por exemplo, auxiliar pessoas carentes que não tem condição de fazer um curso, que não tem condição de fazer uma faculdade, ou não tem condição nem de ter um computador, tá ligado? E eu não vejo essa luta também por isso. E, assim, eu não estou desmerecendo as outras lutas, mas eu acho que ainda tem espaço pra mais, por isso que eu acho que eu discordo bastante desse começo dessa frase, entendeu? Mas o sentimento dessa pessoa que colocou aqui talvez seja reflexo desse lance que eu tô falando, da autopromoção de algumas pessoas em cima desse tema, sabe? É, pode ser várias coisas, cara. Eu até entendo um pouco o sentimento que a pessoa falou. Tanto que, assim, como é um assunto, né, bem complexo e complicado, você vê que a pessoa, ela até põe, assim, os dois pontos, né? Ela fala assim, pô, é, dá um, às vezes enche um pouco de saco, porém ela sabe que é importante, tem que ser discutido e tudo mais. Eu acho que talvez isso também possa ser um reflexo de o quanto hoje a informação tá mais abundante, né? Então, eu acho que, sei lá, pode ter sido um... E eu acho que isso aconteceu, de fato, assim, teve algumas semanas na comunidade que estourou várias tretas e várias coisas em, sei lá, no Twitter, quanto no GitHub, quanto na comunidade XYZ. E começou, sei lá, desvirtuar um pouco do principal propósito de tudo isso e talvez isso seja um reflexo que ele acabou, que ele, né, essa pessoa acabou tendo essa percepção de, tipo, pô, tô aqui, queria, né, falar sobre tecnologia, sei lá, falar sobre alguma coisa e, puta, tá, estamos continuando falando disso e tal, mas é isso que você falou, cara. Eu também concordo com você, isso acaba sendo um, talvez um side effect, mas é uma coisa que tem que acontecer, tem que fazer, que se não for assim, nunca vai acontecer, né, nunca vai ser discutido, nunca vai ser falado. Então, existe um pouco dessa, existe um pouco de, talvez, um pouco de anarquia nisso, assim, de você, pô, ir lá, querer fazer e botar e falar das dores mesmo e tal. E é meio que, é meio que comum isso acontecer e faz parte de tudo isso, de, sei lá, de muito tempo. A gente não tem muita, a gente não tem muita moral pra ficar falando disso também, né, não tem muita moral pra ficar comentando ou defendendo algum tipo de causa aqui, mas eu acho que dá pra entender, assim, um pouco da visão que a pessoa comentou. E ela mesmo, se, ela mesmo, né, se, tenta se, fala assim, não, mas eu sei a importância e tal e tudo mais, é meio que um desabafo, cara. Acho que foi só um, um pequeno desabafo, uma coisa que, não é que ela discorda disso, que ela não quer, que ela não acha certo e tudo mais, é mais um pequeno desabafo e tudo mais, né. Até coloca, assim, né, que o foco precisa ser em estudos, trabalhos e discussões, né, e sobre tecnologia é perdido, a pessoa comenta aqui, né. Mas, assim, eu acho que dá pra ter os dois focos, assim, e dá pra dialogar muito bem, tanto o lance de diversidade quanto o lance de inclusão, que eu acho extremamente importante, e também tecnologia, cara. Eu não, eu não vejo as duas coisas distintas, né, até porque, se você for ver o conceito de web, né, do, que a gente até coloca o World Wide Web aí no começo do episódio, é justamente esse de inclusão, né, é disponibilizar informação pra todo mundo, por exemplo. Então, é, isso pra mim é uma das lutas que a gente tem, deixar o acesso à internet mais fácil, por isso que tem muita gente aí brigando com o lance da, de todo esse, esse rolê que tá acontecendo de privacidade, de dados vendidos que a gente não sabe. Então, cara, essa discussão é muito ampla, quando a gente fala inclusão, eu acho que é muito ampla, e aí eu vejo também que a gente martela muito só em alguns aspectos da inclusão, entendeu? Esse é mais o meu ponto, assim, a gente vai muito mais no aspecto, por exemplo, da inclusão da mulher, que hoje eu acho que tem muito grupo e muitas, é, muitas meninas lutando bastante por isso, eu acho muito válido, porque ainda assim, é, a gente vê um mercado de trabalho muito diferente, é que nem é o episódio do, da Revelo, que a gente fez há uns episódios atrás, né. É. É nítido, cara, que em tecnologia tem muito menos mulher, é nítido, assim, né. Então, e aí tem vários, vários problemas que foram comentados no episódio, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, né, nem lembro o número, mas, dá uma pesquisada lá que vocês vão achar. Mas ainda tem esses outros problemas que a gente não tem, ninguém está resolvendo, sabe, ninguém de nós está se preocupando, e eu acho que é um, aí fica até um desafio aí pra quem, quem apoia essas causas já, também ter um olhar, né, pra esse, pra esse aspecto, por exemplo, da inclusão social, da inclusão de pessoas carentes, assim, né, no nosso meio. E vai de várias coisas, cara, até estava tendo um papo, acho que com a Miguel e o Júnior, esses tempos atrás, um abraço pra eles aí. A gente estava comentando sobre, por exemplo, eventos, meetups, você pode ver que os meetups, eles acontecem no centro de São Paulo aqui, por exemplo, pra gente que é daqui, né. E, poxa, cara, e aí os horários, às vezes, são até as 10 da noite, a galera precisa pegar metrô, pegar trem, demora uma hora e meia pra chegar em casa. Isso também não é deixar de incluir algumas pessoas, né. Então, será que não falta também esse olhar pra essa galera que mora na periferia e não tem acesso e precisa de se deslocar um, pô, pegar duas, três condições pra chegar num evento, chegar num meetup, sabe, ou participar de um evento, talvez num sábado inteiro, ou até mesmo, cara, umas outras discussões, por exemplo, preço de ingresso, de eventos, que a gente vê aí, cara, cada vez mais subindo e até entendo o lance dos custos e tem todos os rolês, né, que a gente já organizou evento, a gente já sabe como que é, né, Montanha. Mas se você pensar, tem muita gente carente que não consegue ir nesses eventos por causa da grana, cara, então tem vários aspectos nesse da inclusão que eu acho meio ruim a gente falar que, sei lá, enche um pouco o saco, sabe, eu acho meio ruim. Mas eu entendo a crítica e aí a minha crítica é, só pra concluir, né, se eu já tô estendendo muito, aí eu acho que o Miuno é crítica dele, dele ou dela, nesse aspecto de muita gente se autopromove com algumas causas e, pô, isso é ruim, cara. Isso é bem ruim e isso deveria não acontecer, né, mas acontece. Fazer o quê, né? É, e assim, só pra finalizar então e meio que responder a pergunta que ele fez, que é, o que fazer? Cara, simplesmente, né, deixa quieto, assim. Simplesmente faz outra coisa naquele momento, porque se você tá um pouco, né, tipo, Nossa, tá acontecendo muito disso, eu quero ver outra coisa, vê outra coisa, vê outra coisa, vê outra coisa, daqui a pouco você volta, continua ajudando, continua fazendo o que você gosta, continua vendo esse tipo de coisa. Eu acho que tudo são fases aí, como eu falei, eu acho que essa pessoa deve ter participado de alguma coisa que deu uma extrapolada e simplesmente não é aquilo que vai se perpetuar pra sempre, sabe? Isso são side effects que acontece mesmo e, meu, bola pra frente, é só você, opa, vou ver outra coisa agora, daqui a pouco eu volto e tá tudo certo. É, isso aí, cara, né, muda esse mindset aí, tenta enxergar um pouco mais empatia, talvez, algumas coisas, talvez relevar algumas outras, né, porque a gente sabe que acontece alguns episódios que são um pouco exagerados mesmo, Mas, cara, a luta ainda é válida por esses, todos esses pontos que a gente falou, né? Enfim, é isso aí. Show de bola. É, a próxima pergunta aqui, cara, essa também é polêmica, né? O mercado pra dev front-end, tá bom ou arrombado, né? Como é que é o negócio? Quase não vejo vaga pra júnior. Delicado, né? Delicada, pessoal. Delicada. Esse lance do arrombado aí, talvez, parece meio ofensivo aí e tal, de fato é, mas acho que vem daquele perfil do Twitter, de vagas arrombadas lá, né? Não sei se vocês já viram, mas tem algumas vagas que são, tem umas coisas meio estranhas nos requisitos lá e tem esse perfil. Mas e aí, o que você acha, Moutinho? Ah, eu acho que assim, eu acho que de uns anos pra cá, eu acho que teve várias coisas pra ter esse tipo de percepção. Principalmente, bom, a gente não cansa de falar disso, mas a gente trabalhou muito em São Paulo, o Edu ainda trabalha em São Paulo, eu trabalho muito pra empresa de São Paulo, então é esse mercado que a gente conhece e que a gente vai falar, né? E a gente vai falar especificamente ainda mais do mercado de front-end, né? Então, levem isso em consideração, tá? Mas eu acho assim, aconteceu vários fatores, né? Um deles é assim, é a grande entrada de muitas empresas, muitas startups, muitas soluções de tecnologia que entraram nesses últimos anos. Assim, o perfil que eu vejo de startup é, pô, eles precisam fazer uma coisa boa, rápida, que pode ser que custe até um pouco caro, mas eles vão levantar um dinheiro pra fazer isso. E, meu, se der certo, isso vai dar muita grana e aí eles podem começar a estruturar de fato um produto, um serviço e tudo mais. E essa alta demanda exigiu muito de profissionais, a maioria dos perfis de empresas de startup, você vai ver que eles querem profissionais com muita experiência, assim. A gente não precisa nem ficar falando de júnior, pleno-senior, mas eles querem pessoas com experiência que não, eles não têm o tempo, né? Eles não têm esse tempo hábil de ensinar a pessoa e dar aquela oportunidade e tal, ou até investir na pessoa. Porque quando você contrata uma pessoa com menos experiência, você tá investindo num profissional, né? Você vai tá pagando um valor menor porque ela tá aprendendo, em troca ela vai tá aprendendo a trabalhar dentro da sua empresa, enfim. É uma troca que acontece e essas empresas não têm esse tempo, assim. A maioria delas não tem esse tempo. Algumas conseguem fazer isso, mas a maioria delas não tem esse tempo. Que é pessoas mais experientes já porque eles precisam de velocidade e porque eles precisam sobreviver. É uma conta bem simples. A maioria dos investidores, eles fazem uma conta bem simples também. Basicamente, assim, você vai pôr o dinheiro em 10 startups, né? E lá, uma conta matemática lá, X, é uma conta de padaria que eu tô fazendo aqui, tá? Mas o cara vai investir em 10 empresas. Uma vai dar certo. Então, ele investiu 1 milhão em cada uma. Uma vai valer 100 milhões. E aí pagou. Pagou aqueles 1 milhão de que ele investiu em 10 empresas diferentes, né? Os 9 milhões que ele perdeu, vamos dizer assim. Virou 100 lá depois naquela outra empresa e pagou todos esses outros investimentos. E esse 1 milhão que ficou nas outras morreram, né? Então, esse 1 milhão é o dinheiro que a empresa tem pra conseguir perpetuar ali, pra conseguir validar uma ideia, um produto, um serviço em questão de 1, 2 anos. Então, a empresa pega profissionais experientes mesmo, paga grana pra esses caras que querem fazer o negócio ágil, querem fazer o negócio virar. Então, isso eu acho que é um dos fatores importantes que aconteceu. Eu acho que nos últimos anos eu nunca vi tanta startup, tanto serviço e produto novo crescendo e sendo criado por aí. E acho que o outro motivo também é que o mercado tá cada vez mais global, né? Então, pô, muitos profissionais saindo do país, indo pra outros lugares. Ou até esse lance de empreendedorismo ficando mais forte, então abrindo sua própria empresa, seu próprio negócio. E essa parte seniorizada ficando mais carente nas empresas, então se tornou um pouco o foco de muitas empresas, assim. E aí, isso pegou um pouco, né? Pegou uma fatia do mercado, assim. Pegou uma fatia importante, né? Que aparece muito. Então, como tá escasso, não preenche muito rápido. Então, parece que tem muito, né? Parece que tem muito mais do que tem. Já tem bastante, mas como não preenche, aí parece que tem muito mais. Porque você ouve falar daquela vaga, daquela empresa em vários momentos, né? Porque sempre vai ter uma vaga ali de um cara mais experiente, né? O mercado tá mais escasso, né? Então, assim, vagas pra junior, cara, acho que tem. Eu acho que você tem que procurar. Eu acho que você vai encontrar mais em grandes empresas ou em negócios já mais estabelecidos. Não precisa ser grande, mas, sei lá, é uma agência pequena que já tem lá seus dois, três clientes. Que eles estão ali há dois, três anos já fazendo aquilo. Então, pô, eles vão contratar um cara mais novo pra, enfim, pra roda girar, né? Que é assim que acontece. Não é todo mundo que tem grana e quer só ficar contratando um cara experiente. Às vezes precisa de pessoas que querem aprender e que tem trabalhos pra esse tipo de pessoa também. Nem toda empresa quer só construir lá um foguete, né? Quer fazer uma engenharia de foguete lá e fazer acontecer aquilo, né? Existe trampo pra outro tipo de... Pra experiências de profissionais diferentes, né? Então, acho que tem espaço. Acho que é que a gente tá passando por uma fase que o mercado tá cada vez mais querendo pessoas experientes. Então, meio que... Sabe quando você compra um carro novo e todo mundo tem o carro? Não sei se já passou por essa experiência, assim. Você compra alguma coisa nova e acontece isso muito com o carro, eu acho. Você compra um carro e aí daqui a pouco você... Nossa, todo mundo tem esse carro na rua. Aí você começa a ter a percepção mais daquilo que você tá vendo mais, né? Sim, sim. É, cara, eu acho o seguinte, mano. Eu acho que o mercado em si realmente sempre tá procurando profissionais que já tenham uma experiência. Infelizmente é assim mesmo, cara. Em alguns casos até com mais experiência pagando o preço talvez de um perfil mais iniciante, sabe? Eu acho que é normal isso acontecer e aí vai muito do profissional, da profissional se valorizar, né? Na hora de entrevista, na hora de buscar vaga. Porque essas empresas que fazem isso, elas vão... Se ninguém se sujeitar a isso, não vai ter gente pra colocar dentro da empresa com esses requisitos talvez malucos que existem e tudo mais, né? Mas eu entendo também que, cara, tem hora que não dá. Você tem que aceitar alguma coisa ali porque você não pode ficar sem nada, né? As contas vão chegando e tudo. É. Eu acho que é tudo meio que reflexo disso, sabe? Dessa roda, assim, infelizmente a gente tá num mundo capitalista, né, cara? Então as pessoas, elas vão... Elas precisam sobreviver porque pra tudo você precisa de dinheiro, né, cara? Então, infelizmente a gente tá nesse meio. Eu acho que o lance que a pessoa colocou aqui, acho que focando um pouquinho mais aqui no Júnior, eu acho que realmente acontece isso mesmo. Mas eu vejo outra coisa também acontecer é que, mesmo os profissionais que se colocam como pleno, ainda tem o perfil Júnior, sabe? Isso, cara, eu vejo muito acontecer isso, sabe? A pessoa aplica pra uma vaga que é pleno, mas ela ainda é Júnior e, pô, ainda não tá preparada, assim, pra ser realmente um pleno. E uma pessoa que, sabe, tem um nível pleno mesmo pra chegar e conseguir lidar com o projeto e ter uma experiência, uma expertise um pouco maior. Então tem muita gente se autovalorizando aí, além da conta também, né? Então isso estraga um pouco o mercado também, né? Porque a empresa vai olhar e fala, pô, mas o que tá acontecendo, né? Subiu o perfil, subiu o salário, o que tá rolando, né? Então é meio tenso isso também, cara. É uma balança aí meio injusta, assim, pros dois lados. Com certeza é mais injusto pra quem tá procurando emprego, mas eu entendo também um pouco o lado da empresa, às vezes, de ficar perdida nessa indefinição que é o mercado, né? Do que que é Júnior, Pleno e Seno, e, pô, é meio foda, né, cara? Não sei o que você acha, assim, nesse sentido, nesse cenário, né? É, eu acho que acontece, cara. Isso acontece, eu acho que é... Acho que faz parte do mercado isso daí. Eu acho que é comum isso acontecer, mas, na minha opinião, é aquilo mesmo, cara. Eu acho que a gente tá com... Realmente tá com mais vagas para pessoas experientes. O mercado tá assim, um mercado muito novo, cara. Tudo acontece muito rápido, você tem vagas aí de experiência em React 10 anos, o negócio nem existe há 10 anos. É verdade, tem isso também. Mas eu acho que você, assim, você encontra, cara. Você encontra, busca que você encontra. E eu acho que o mercado tá tão carente, né? E que se você for uma pessoa Júnior e tá falando isso porque você não encontra uma vaga Júnior e tal, eu acho que o mercado tá tão carente que, meu, se você mostrar que você tem vontade de aprender e quer fazer o negócio acontecer e mostrar... É assim, só de você mostrar que gosta do que faz e tem facilidade pra aprender e aplicar o negócio, eu acho que já é um ponto a mais, assim. Já é um começo. Sim. Por mais que não tenha a vaga de Júnior na empresa, eu acho que só de você mostrar isso, você consegue alguma coisa, sabe? Então, não sei se você tá procurando vaga aí, mas não desista de procurar. É um mercado, se você gosta do que você faz aí, é um mercado muito legal, muito bacana. Você vai encontrar aí uma vaga bacana pra Júnior, pra estágio ou pra o que for aí, você vai conseguir algo legal. Continua tentando aí que rola. Boa, vamos lá, ó, pra próxima pergunta. Já, a pessoa já começou assim, ó, já passaram por essa? E desabafou, já desabafou. Já desabafou. A empresa tem um clima de trabalho legal e você gosta de trabalhar lá. Legal, bacana. Boa. Mas as contas falam mais alto e seu chefe prefere te perder a te dar um aumento. Vale a pena arriscar tudo e tentar ganhar mais em outro lugar? Mesmo que não seja prazeroso ir trabalhar? Hum... Ai, cara, famosa, os famosos 500 reais, né? Famosos mil reais ali. Sim, sim, sim. Pra você trocar, né? Eu acho que assim, cara, é que você, putz, você gosta do lugar que você trabalha, né? As contas falam mais alto. Isso é muito relativo, é muito relativo. Mas assim, eu acho que todo mundo, como o Edu falou, a gente tá num regime capitalista. E todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor, quer, né, aumentar ali o seu poder de compra e tudo mais. Então assim, eu acho que por mais que a empresa seja legal, seja bacana de trabalhar, se você acha que você tá fazendo mais do que você merece estar ganhando, eu acho que, cara, ou você troca essa ideia que você falou aí, que você já deve ter trocado, ou você procura outro lugar e fala assim, pô, e aí eu vou pra outro lugar que não seja prazeroso e trabalhar, talvez. Você nunca vai saber. É, então, é verdade. Essa é meio que a resposta sofrida, assim, você nunca vai saber, né, você nunca vai saber se é melhor ou pior, esse lugar que você pode ir e tudo mais. Eu acho que você tem que pensar no modo geral, assim, né, você deve tá meio, essa pessoa que mandou pra gente deve tá meio tristão, assim, do tipo, pô, eu não queria sair daqui, né, mas, sei lá, eu estou recebendo dinheiro na minha cara pra eu sair daqui, né, tipo, palma aí, vem pra cá, toma esse dinheiro aqui e tal, vem pra cá. Eu acho que, assim, eu acho que você tem que analisar bastante esse outro lugar, ó, quem tá, você que tá empregado já, você tem que entender o seguinte, quando você vai fazer entrevista numa outra empresa, você tem que trocar o mindset de, assim, a empresa quer você. Então, ó, procure bem, vai tranquilo, o mercado tá aquecido, não tá, não tá, tipo, nossa, ruim, não tem nada, o mercado tá aquecido, então, ó, procura bem, saiba negociar, tenta conhecer pessoas que já trabalham lá, perguntar, tenta ver um pouco da cultura, vê se você vai se encaixar lá, sabe, não fica desesperado e tal, pra fazer esse tipo de coisa, porque tá muito, o mercado tá bem bom, assim, pelo menos pra front-end que a gente vê, né, e pelo menos pra São Paulo também. Então, assim, uma coisa que, a única coisa que eu posso dizer pra você é que 500 reais são bons, principalmente dependendo do quanto você ganha, mas eles são bons durante 3 meses, saca? Então, assim, procura, ou tem que ser uma proposta muito bacana, muito legal, se você ganhar 500 reais, ganhar mais 500 reais é muito bom, porque está 100%, está dobrando o seu capital, mas, assim, toda escolha que você faz, você tem pontos positivos e negativos, né, ou toda escolha você tem uma perda. Então, procure saber, assim, legal do lugar, se a proposta for muito boa, for muito mais alto o valor que você tá e você acha justo aquilo, você acha injusto o que você tá ganhando hoje. Talvez seja uma hora de arriscar, mas você nunca vai saber se vai ser legal ou não lá, mas coloca esse pezinho no chão, assim, e veja o que vale a pena, sabe? Agora, sei lá, vamos supor que você ganha 5 mil reais e outro lugar vai pagar 5.500, né? Dê uma pensada, dê uma pensada, porque esses 500 reais, às vezes, é um ótimo dinheiro, assim, é legal, mas, às vezes, ele te deixa feliz por 3 meses e depois não, sabe? Então, põe um pouco o pé no chão pra tomar esse tipo de decisão. Sim, sim. Cara, e outra coisa que a pessoa comentou aqui, né, mas as contas falam mais alto e seu chefe prefere te perder a te dar um aumento. Cara, isso aqui também é, assim, ó, vai muito de você analisar, né? Como é que tá o processo de feedback? Você recebeu o feedback do teu chefe? Você pediu o feedback? Você pediu como você pode crescer dentro da empresa? Você pediu direcionamento? Porque, assim, ó, não sei quem que falou uma vez isso pra mim, mas você é o dono da sua carreira, cara. Você é o dono da sua evolução dentro da empresa. Não vai ser uma pessoa acima de você que vai falar, não, beleza, agora você, beleza, parabéns, agora eu vou te dar uma promoção. Dificilmente isso acontece, pode acontecer, claro, mas quem tem que correr atrás é você também, né? Então, vai muito da sua disposição em querer esse aumento ali, né? A pessoa comentou aí, ah, pô, o chefe preferiu me perder. De repente, você não tá sendo essa pessoa tão importante, assim, dentro da empresa, sabe? Que, sei lá, te perder não é tão ruim, assim, saca? E talvez uma outra pessoa com mais, sei lá, vontade. E aí, cara, eu não tô falando trabalhar mais do que oito horas por dia, não, cara. Tô falando assim, durante o tempo que você tá dentro da empresa, você fazer o seu melhor ali, você entregar o que você manja mais, estudar, sabe? Fazer propostas novas, sair um pouquinho, sabe, do pega-tarefa-faz-entrega, sabe? Parece meio clichêzão isso aí, mano, e não é motivacional não, mas assim, eu acho que a questão é mais você se envolver bastante com o seu trampo ali durante o tempo que você tá na empresa, né? Então, sei lá, vale a reflexão aí pra ver se você realmente merecia esse aumento aí ou não, sabe? E, sei lá, eu também sou muito da ideia do montanha que 500 reais até, sei lá, até um pouco mais aí não vale a pena, às vezes, pra você trocar uma empresa que você já tá adaptado, você curte as pessoas, você curte a cultura, você curte o produto, você vai trocar por uma outra empresa que você, sei lá, nem conhece as pessoas ou não tem ideia de como é, vai arriscar ali pra um dinheirinho a mais, mas talvez você não tenha a mesma felicidade que você tem trampando. E, assim, felicidade no trabalho, tá? No fundo, felicidade na vida. Felicidade na vida, você vai fazendo todas as coisas, cara. Vai curtir a vida, vai fazer seus rolês, mistura a felicidade no trampo com felicidade na vida que é diferente, tá? Então, até é um papo pra gente relevar em outro podcast. Fala aí, Montanha. É, exatamente, cara. Eu acho que você tem que ver realmente o que você quer, o que é importante. Eu posso dizer aí, a gente acabou de fazer um episódio, né, depois dos 10 anos, E eu posso dizer, cara, que depois de 10 anos, a coisa que é o mais, é óbvio, é óbvio, cara. Dinheiro é muito importante, conta muito e é uma das primeiras coisas que aparece ali na frente, não importa quem seja, cara. Você pode falar pra pessoa que eu falo assim, ah, eu não ligo muito pra dinheiro. Mas, beleza, você não liga, mas tá no seu top 3 ali, se você for mudar de trampo, for fazer um outro movimento na sua vida, o dinheiro vai tá ali entre o top 3 pra você tomar essas suas decisões, né? Então, isso é importante, mas depois de 10 anos, você percebe que, meu, uma das coisas mais importantes da empresa e de você ter uma saúde mental e bacana ali, legal pra trampar, é o clima, cara. É o clima, as pessoas, o match que você dá ali com o time, com a empresa em si, com, sei lá, os objetivos da empresa e tudo mais. Então, conta bem esse tipo de coisa que é aquilo que a gente falou, às vezes 500 reais aí não paga, não paga. Paga os primeiros meses, paga. Você dá um sorriso, depois você acostuma. Depois já era. Boa. Puxando a próxima pergunta aqui, pergunta não, né? O elogio e pergunta. Excelente podcast, ouço direto no caminho pro trampo, olha aí, hein? Minha sugestão é, queria ouvir um pouco sobre dev e serviço público. Ninguém fala sobre isso, só dos brazucas na gringa. É verdade, né? A gente nunca falou sobre isso, né, cara? Você pode mandar para Ramon, arroba dev... Tô brincando. O Ramon é o nosso cara de pauta agora, ele que vai ficar lendo essas coisas aqui, ó. Exato, exatamente. Mas é legal, cara, é bacana, assim, eu só não sei até que ponto uma pessoa poderia falar de serviço público, né? Eu conheço uma pessoa que trabalha... Ela trabalha no serviço... Posso dizer que é um serviço público? Eu acho que eu posso dizer, porque você precisa fazer, prestar concurso e tudo mais, porém, tem um lance lá que é meio que um setor privado dentro do público. É um negócio meio... Não entendi. Podia até perguntar para essa pessoa, podia até ser um cast de como que é isso, né? Como que é trabalhar num setor privado que meio que é financiado pelo dinheiro público, alguma coisa do tipo, assim. Tem concessão, sei lá. É um setor privado público, né? É, eu não sei direito como funciona. Mas também vê até que ponto a pessoa pode falar, como que é, tal, tudo mais. É, tem isso também, né? E sei lá, a pessoa fica assim, né? A nossa visão de fora que tem é que tudo que é público é um pouco ruim, né? Todo serviço público é um pouco ruim, porque tem aquele lance de, pô, não é mandado embora, você passa no concurso público e fica acomodadão, tal. Sim, sim. Então, é... Se a pessoa chega aqui e fica só desabafando, fala, nossa, bagulho. Mas seria legal, seria legal. Sabe o que eu já ouvi por aí? Pô, o serviço público é uma parteira, uma parteira. Nossa, mesmo. Mulher entra grávida lá, ou entra antes, entra e já é engravida, saca? Aham. Porque aí vai ficar recebendo, não pode mandar embora, que fala que no setor privado, tipo, a pessoa vai, se ela entrou, passou muito pouco tempo, ela é engravida, daí quando ela volta da gravidez é mandada embora, assim, na hora, né? É, então... E aí no setor público não, tal, então, putz, talvez seria legal, cara, talvez, vamos ver. É, até pra quebrar talvez algum preconceito que a gente tenha, né, não sei, eu acho que é uma boa, assim. É, exatamente, acho que vai ser bom pra essa parte de quebrar preconceito também, e achar que tudo é, tudo no setor público é tudo Java, cara, tudo Java. É, tudo Java, né? Tudo JSF. Pode crer. Vamos pra última, então, ó, já estamos, estamos bastante, né? Sim, sim. Então vamos lá, ó, uma até polêmica aqui também, ó. Fico bem triste por morar na cidade do Rio, do Rio, e tão perto de SP, deve ser Rio de Janeiro, né? Sim. Fico bem triste por morar na cidade do Rio, e tão perto de São Paulo, mas ainda assim só vejo oportunidades de cursos gratuitos voltados a mulheres na cidade de São Paulo. Não tenho condições de me locomover, ou ficar um mês para assistir as aulas, então sinto que há meio que uma exclusão. Não sei se há demanda aqui no Rio, mas parece injusto esse foco para ajudar mulheres na programação ficar só em São Paulo. Hum, olha aí, ó. Cara, eu acho que assim, eu acho que tem meias verdades e meias mentiras aqui. Não mentiras, mas tá talvez desfocado um pouco, assim. Porque assim, eu acho que você tem todo o direito de, pô, não tem oportunidade, não tem lá, e as coisas estão acontecendo em São Paulo. Mas eu acho que assim, as coisas acontecem sempre em algum lugar primeiro, né? E vão se expandindo e tudo mais, e alguém se movimentou para fazer isso. Esse alguém pode ser você também, quem tá falando isso, que pode se movimentar e fazer e tudo mais. Porém, eu também entendo que, às vezes, fica muito... Igual a gente tava falando lá no Frontier Campinas, fica muito polarizado, né? As coisas num lugar só. Então é ruim, a gente, pô, a gente curtiu muito lá o evento, como é que foi. E como as coisas estão acontecendo por lá, que não é só São Paulo, não é só a capital e tudo mais. Existe também em outros lugares. E quando eu falo meias-verdades, é porque nesse mesmo evento também a gente conversou com mulheres lá, que têm oportunidades de cursos e workshops e tudo mais, e a gente vê que acontece, existem iniciativas em um monte de lugar, né? Não sei no Rio, mas existem um monte de lugares. Inclusive, essa pessoa conversou com a gente, falou que não existia uma iniciativa lá em São Paulo, que tinha, acho que em Belo Horizonte... Ah, é verdade, sim. Mas algum outro lugar do Nordeste, eu acho, em Recife, se não me engano, em Belo Horizonte, em São Paulo não existia essa iniciativa e tal. Então foi meio que ao contrário, né, essa percepção. Então eu acho que, assim, eu acho que sim, que acontece muita coisa em São Paulo. É a capital, não tem jeito, você pode pegar qualquer lugar do mundo, é assim. Se você pegar, sei lá, Nova York ou, sei lá, o Vale do Silício, é onde vai acontecer as coisas, porque é lá que tá acontecendo. Não quer dizer que nos outros lugares não aconteça, mas lá meio que se torna um holofote, assim, né? É. Meio que se torna um holofote, mas eu entendo, assim, eu entendo essas meias verdades aí que eu falei. É, não, então, eu concordo com você que tem, sim, as oportunidades em alguns lugares, mas entra de novo naquele papo da primeira pergunta de inclusão, né? Se você for ver, realmente acontece nos polos muitos eventos, né, cara? Então, quem não consegue chegar nessas cidades grandes, realmente sofre um pouquinho pra desfrutar, talvez, desses eventos, dessas coisas boas que acontecem, né? E, às vezes, nem existe comunidade em algumas cidades. Por exemplo, eu sou de uma cidade que se chama Amparo, que eu não nasci lá, nasci em Valinhos, né, em São Paulo, aqui. Mas eu morei uns 15 anos em Amparo. Cara, tipo, não tinha nem empresa de desenvolvimento lá, sabe? Só tinha assistência técnica, eu dava manutenção e computador. Era nunca coisa que tinha, e isso há, você coloca aí, uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu acho que é. Mas é por aí, não tô entregando minha idade. Aí eu já trabalhava, né, 15 anos atrás, tava lá, tal, montando computador, e, cara, não tinha nenhuma perspectiva de nada, sabe? Do que que tava acontecendo no mundo, de desenvolvimento, de linguagem de programação, nem sabia o que que era. Foi lá que eu comecei a mexer algumas coisinhas, montar scriptzinha em Bash. Cara, mas esse é o meu ponto, sabe, de inclusão, que tem gente que nem sabe o que que é web. Mas você não acha que isso é meio comum, cara? Você não acha que isso é meio comum? Não. Porque lá, lá se desenvolveu, tipo, a grande, a capital, ou sei lá, o centro polo tecnológico, se desenvolve mais, cara. Isso é comum, assim. Eu, pra você ter uma ideia, eu moro no interior, esses dias eu tava pensando nisso, cara, eu moro em Dayatuba, né? E eu moro no interior porque aqui é um pouco menos desenvolvido que a cidade grande, saca? E eu, e já me encheu, eu já não curto muito um lugar tão desenvolvido. E aí eu fiquei pensando assim, o cara que morou na roça, ou mora num sítio, ou mora num lugar que não tem, sei lá, energia elétrica. E aí a pessoa fica assim, eu não quero morar na cidade, porque, sei lá, eu gosto dessa parada aqui, e a cidade tá mais evoluída, entre aspas, só fazendo aspas com os dedinhos, assim. Então ele, ele não quer esse tipo de coisa, saca? E eu, quando eu, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei assim, pô, eu moro em Dayatuba, e quando eu dou umas respostas de por que que eu gosto de morar aqui e tal, e é tipo uma, é umas respostas, assim, de uma cidade menos evoluída. Você vê assim, tipo, ah, por que que eu gosto de morar aqui? Ah, porque não tem muita gente, já começa por aí. Então não tem muita gente e não tem muito mercado, certo? Aqui, por exemplo, abre um restaurante na esquina ali, cara, às vezes dá dó, mano, o restaurante é bom e tal, mas não tem, não tem gente, mano. Não tem gente pra frequentar. Sim, sim. Em São Paulo você abre qualquer birosca, mano, na esquina, você pode abrir do, da sorveteria gourmet, que tem três sabores de sorvete a 10 reais a bola. Ah, o picolé, babablé, que custa as coitas centavos, e os dois, mano, vão dar certo, vão, sei lá, faturar alguma coisa, vai acontecer, porque tem mercado praquilo, tem pessoas. Sim. E aí, sei lá, outra coisa é, envolvendo pessoas, é, pô, não pego fila, não sei o quê, mais sossegado, eu vou ali num bairro, estaciono meu carro, na rua mesmo, e não tem problema, saca, São Paulo? É, sim, eu entendo o seu ponto, cara, o meu lance é o seguinte, será que não daria pra gente pensar, e por exemplo, hoje a gente pensa muito em presencial, né, por exemplo, esses cursos, essas coisas, é muito presencial. De repente, poderia ter iniciativas, é, online, e, assim, ó, eu acho que existem. Isso é legal, hein, cara, isso é legal. É, então, mas eu acho que existe esse tipo de iniciativa, mas como é que chega pra essas pessoas essas informações, né, cara? E aí, eu entendo o seu ponto, eu concordo 100% com você, que aí vai muito da demanda do, da região mesmo, né, não faz sentido, por exemplo, não fazia sentido lá em Amparo, onde eu morava, eu começar a aprender, ou ter um curso de programação lá, e eu começar a me desenvolver, e aí, onde eu vou trabalhar, sabe? Não tem empresa nenhuma na região, né, teria que vir pra Campinas, e, acho que nem Campinas nessa época, 15 anos atrás, tinha, sei lá, 3 empresas no máximo, que, que trabalhavam com isso, sabe? Então, teria que vir pra São Paulo também, né, então, eu entendo esse ponto, mas eu, eu ainda acho estranho no, em 2018, ainda a gente ter esses problemas, né, sabe? É, é mais esse ponto que eu vejo, né, pô, a gente ainda tem esse problema de localização, assim, né, cara, que estranho pra caramba, né, sei lá. É, eu acho, eu acho que assim, um ponto que você falou é bem importante, cara, de, talvez a gente consiga incluir isso, é, de uma outra forma, às vezes não presencial e tudo mais, mas eu acho que assim, eu acho que existe já, talvez não é muito divulgado, talvez não é muito exposto, mas, eu, é assim, tem que começar por algum lugar, eu acho que, eu acho que não, não dá só pra botar a culpa e falar assim, não, só tem em São Paulo, que droga, e as pessoas só pensam em São Paulo e não pensam em outros lugares. É. Eu acho que a partir do momento que tiver demanda, assim, essa pessoa, ela tá reclamando, ao mesmo tempo ela tá, sei lá, uma forma de protesto, né, ela falar que, pô, por que que não tem aqui, por que que não tem aqui e tal, eu acho que se, é, se for uma coisa do bem, não for só mimimi, né, se for uma coisa do bem e mais pessoas protestarem desse jeito, vai acontecer lá. Pô, se cem pessoas, cem mulheres, né, no caso aqui do, do que ela falou, falarem, pô, por que que não tem isso daqui no Rio? Pô, vamos fazer, tem cem pessoas agora, pô, faz sentido fazer aqui, certo? Tem demanda agora, tem pessoas aqui e tal, então, pô, vamos fazer e tal, então eu acho que, eu acho que é tudo um, talvez existe um empurrãozinho, mas também existe uma forma orgânica de acontecer essas coisas também, né? Sim, sim, pode crer, mano. É, eu acho que é isso aí, cara, resumindo, vá atrás mesmo e tenta, tenta ver se perto da tua cidade tem alguma coisa, ou tenta propor pra esses eventos maiores vir pra essas regiões menores, né, também, é uma ideia também, sei lá. É, e não é menor, né, mano, se for o Rio de Janeiro... Pô, é verdade. É um mercado grande, né, pô? É um mercado grande, movimenta a galera aí, começa a... agitar a galera no Twitter aí, marca todo mundo aí e tenta fazer alguma coisa acontecer, assim, que vai rolar. Vai com fé que vai rolar. Pô, show de bola. Então é isso aí, cara. Beleza, boa. Fazemos, fazemos mais um sarahá aqui. Sarahá, hahaha. Então, pô, se você tá escutando esse episódio aqui e nem sabia que isso tava acontecendo, pô, fica ligado lá no nosso Twitter, então a gente sempre tá postando lá coisas legais, estão respondendo as pessoas. Se você quiser falar conosco, dar algum tipo de feedback ou ficar por dentro desse tipo de coisa, desse tipo de episódio que acontece esporadicamente, você pode acompanhar a gente lá no Twitter, nas redes sociais, então a gente tem Twitter, arroba dev na estrada, tem lá o Instagram, que tem a nossa estrela do Eduardo Matos ficar postando fotos de cachecol lá. E temos também YouTube, né, cara? Temos também YouTube. Temos YouTube. Cara, ó, novidade, hein, ó. Tem um vídeo sensacional da cobertura do Front in Campinas. A gente entrevistou várias pessoas lá. E aí é um formato novo que a gente tá testando, né, Montanha? A gente investiu em equipamento aí, de novo, graças ao apoio de todo mundo aí no Apoia-se, graças às empresas também que patrocinam o Dev na Estrada. A gente tá investindo em equipamento, comprou máquina de, sei lá, cara, de ponta, mano. O Montanha virou estudioso das artes visuais aí, né? Então, a gente tem um equipamento legal, som bom, a gente quer investir num conteúdo de qualidade pra vocês e é uma forma nova que a gente tá testando. Então, deem seus feedbacks lá, entra no canal no YouTube lá, procura lá Dev na Estrada que vocês vão achar, se inscreve lá pra receber os vídeos e, pô, compartilha com a galera aí também e se trombar a gente nos eventos também, troca uma ideia. A gente tá sempre disponível aí, trocar uma ideia é o nosso... Cara, acho que é o cerne do Dev na Estrada, né, cara? Trocar uma ideia, falar sobre várias coisas aqui, né? Exatamente. Bom, é isso aí então, Edu, muito obrigado pelo papo de hoje. Valeu aí, você que tá escutando e até o próximo episódio. Até, falou! Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!